Em mais uma ação da Polícia Rodoviária Federal, um homem foi preso, transportando drogas. Ainda de acordo com as informações, o fato aconteceu durante a atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira, na BR-174, próximo ao quilômetro 50, no município de Vilhena, onde foi interceptado um carregamento de cloridrato de cocaína, sendo transportado por um homem que viajava em um carro de passeio, um Ford Ka Prata. No total, 23 quilos da droga ilícita que eram transportados em um compartimento escondido no veículo foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição. O homem foi conduzido e permanecerá à disposição da Justiça. Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em 180 mil. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 4.179.600. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Obrigado.